Esse vídeo na verdade vai ser extremamente difícil de fazer, eu tenho que me esconder Ai meu Deus, ela deve tá me procurando agora Eu acho que eu vou tentar sair Ai meu Deus galera Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Galera, é o seguinte Hoje, nesse vídeo aqui, eu vou fazer uma coisa que assim, eu nunca fiz aqui em casa E não sei se vai dar certo, tomara que dê, né Como vai funcionar o vídeo de hoje? Hoje, a gente combinou da minha namorada vir aqui pra casa, né Pra ela passar aqui o final de semana comigo Eu ajudar ela em alguns videozinhos que ela faz pro Instagram Ela me ajudar em alguns vídeos também que eu vou fazer aqui em casa E por isso, ela vai chegar aqui hoje, inclusive daqui a pouco E eu pensei nada melhor do que tentar fazer assim, um vídeo com ela Que eu não vou nem chamar de trollagem Esse vídeo na verdade vai ser extremamente difícil de fazer Eu tô pegando um pouco de experiência nesse tipo de coisa Que é esconder dela por um dia inteiro Inclusive ela vai dormir aqui sem saber que eu tô aqui Pra eu tentar ficar 24 horas escondendo dela, entendeu? Vamos ver se vai dar certo isso aqui Hoje eu acho que eu acordei inspirado, acordei bom Acordei igual um espião Vou conseguir ficar escondido direitinho Eu só tenho que achar os lugares certos pra eu me esconder Mas enfim, antes de começar esse vídeo Deixa o like aí pra mim Deixa bastante like Não esquece Porque isso que mostra que vocês estão gostando dos vídeos aqui do canal E que faz eu trazer a parte 2, a parte 3, a parte 4 aqui pra vocês Inclusive, eu já fiz alguns vídeos parecidos com esse Com o Enaldo Lá na casa dele Então, já que vocês deixaram muito like lá Eu achei que vocês gostaram bastante Então agora eu vou trazer esse aqui pra vocês Só que agora, aqui dentro de casa, com a minha namorada Então, deixa bastante like Se vocês quiserem que eu traga outras versões desse vídeo, fechou? E também se inscreve no canal se você não for inscrito Tem vídeo todo dia aqui pra vocês Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante Fechou? Se você já é inscrito e tudo mais E já deixou o like Me segue no Instagram Tá aparecendo aí pra vocês o meu Instagram Lá eu posto muita coisa legal Muito vídeo que eu só posto lá Inclusive lá, eu troco bastante ideia com vocês Pelo direct também Então se você quiser trocar uma ideia comigo E ter um contato um pouco mais direto comigo Vai no Instagram Me chama no direct Vamos trocar uma ideia Pra vocês me passarem também alguma ideia de vídeo Alguma ideia de trollagem lá também Fechou? É isso Vamos começar esse vídeo Seguinte Minha namorada então tá chegando aqui Eu tenho que me esconder Aqui em casa eu não tenho tanto lugar pra esconder Então eu vou ter que inventar Mas tudo bem Eu acho que a gente vai conseguir Eu acho que eu vou fazer o seguinte Aqui tem uma mesa Eu acho que se eu entrar aqui debaixo dessa mesa Eu vou conseguir me esconder Sem ela me ver Eu vou esperar ela chegar agora Vou tentar achar um lugar aqui pra me esconder E daqui a pouco eu volto com vocês Galera Eu tô aqui atrás da mesa Entendeu? Inclusive minha mãe Tá até aqui também E aí mãe? Tá trabalhando gente Eu não vou nem te atrapalhar não Viu mãe? Ela tá trabalhando dentro de casa Pelo computador Tá vendo? Ela sentou aqui na mesa É bom também que distrai né Porque aí se a Natália chegar E começar a olhar pra cá Ela vai olhar pra minha mãe Em vez de olhar pra mim Vamos esperar agora Só ela chegar E aí Eu começo a gravar pra vocês Gente, ela chegou Mãe Finge de que eu não tô aqui, tá? Oi, Sabrina Tá boa? Você tá? Tá bem Hum, gerosa Ai meu Deus Ela deve tá me procurando agora Ela vai olhar pro meu quarto Vamos lá, vem Ela tá ali Ela tá ali Tô no meu quarto Meu velho Onde você tá? Eu acabei de chegar aqui na sua casa Você falou que tá aqui Eu tô aqui Eu me entendo Ela tá mandando mensagem pra mim Perguntando onde eu tô Eu tô aqui no seu quarto Só que eu perguntei sua mãe Se você tava aqui Eu tô aqui, eu não sabia E você falou pra eu vir pra cá Ai, tatinha O que ela vai fazer? Meu velho Eu vou tomar um café até amanhã agora Mas vem logo Eu não quero ficar aqui sozinha Ela vai tomar café Ai meu Deus Vamos esconder aqui, ó Vamos esconder aqui debaixo da mesa Vamos ver se ela chegar Corre, corre Aí Aquela não vai me ver Ai meu Deus Meu Deus Eu tenho que sair daqui Vou tentar ir lá pro quarto Mata-se dela aí Entra aí, cheguei no quarto Eu tenho que arrumar um lugar agora Pra eu me esconder aqui Ai, debaixo da cama Não dá pra eu esconder Nem da outra É muito apertada É um espaço muito pequeno Calma, deixa eu pensar Deixa eu pensar Dentro, boda-lo Tem que ficar aqui dentro Beleza Galera Ei, galera Não sei se vocês estão me vendo não Deixa eu tentar pegar o meu celular Pra eu colocar uma luz na minha cara Oi Ei, galera Agora eu acho que vocês estão me vendo Agora a gente Vou ter que ficar aqui Esperar ela voltar pro quarto Aqui tá muito ruim, velho Nossa Eu tô muito grande pra ficar aqui embaixo O que que ela tá vindo? Ela chegou Ela chegou Eu vou desligar a luz Meu Deus Eu tenho uns 30 minutos que eu cheguei E tá agora Você não me falou Você foi no supermercado Você segue com seu pai? Tadinha, galera Ela tá doida É pra eu responder Olha só, galera A mensagem tá realmente chegando no meu celular Só que eu não tô respondendo Tô com muita dor Mas vai dar certo Vai dar certo Só preciso agora esperar ela sair do quarto Porque senão eu vou ficar preso aqui dentro do guarda-roupa Por um tempão E eu não tô aguentando mais E aqui tem um monte de sapato E sinceramente Não tá com cheiro muito bom, não Que isso? Agora que eu lembrei Que eu tô escondido da minha namorada Deixa eu ligar o flash pra vocês verem Ei, galera Eu acabei dormindo Esqueci que eu tava escondendo dela Nossa, se ela tivesse aberto o guarda-roupa Ela ia me ver aqui Ela ia achar muito estranho Mas pelo visto Ela não tá no quarto Onde que ela tá? Eu acho que eu vou tentar sair Pra ver Sei lá Se ela tá em algum lugar Será que ela saiu de casa? Vamos lá ver Amor Cadê ela? Eu vou devagar Porque se der tempo Eu consigo esconder ainda Pera Amor Eu acho que ela tá dentro do banheiro Tomando banho Olha o barulho do chuveiro Ela tá tomando banho no banheiro Pelo menos isso me permitiu Que eu saísse do guarda-roupa E agora escolher esse outro lugar Pra me esconder Porque eu não sei se ela vai voltar pro quarto, né? Tá, deixa eu pensar Pensa, Brené Pensa, pensa Já sei Ela deve acabar o banho Deve vir pro quarto Só trocar de roupa Provavelmente ela vai pra algum lugar Pra sala Ou pra cozinha Ou pra copa Então eu acho que se eu ficar na sala E arrumar algum lugar pra eu esconder na sala Eu acho que eu vou ter visão de tudo Vamos lá Tá Aqui na sala Eu tenho uma visão melhor das coisas Eu acho que eu posso esconder atrás dessa cortina Se eu me esconder atrás dessa cortina Eu acho que eu vou ter uma visão muito boa de tudo E ela não vai conseguir me ver É, vamos esperar então ela acabar o banho Trocar de roupa E esperar a hora que ela decidir vir aqui pra sala Enquanto isso eu vou ficar aqui Escondido Amor, antes de você estar Eu já tô aqui tem horas Eu já fiz um grande coisa Você não chegou até agora Eu tô preocupada Ai meu Deus, galera Ela tá mandando áudio pra mim de novo Tô com muita vontade de responder O que que ela tá mexendo no celular? Eu já tô indo a ver Eu acho Que ela tá no Instagram Ela foi lá pra cozinha O que que ela vai fazer? Toda a cortina fica cheia de pó Eu odeio pó O que que você tá fazendo aqui? Eu tô na minha casa E eu tô te mandando mensagem Cadê o seu celular? Meu celular? Não sei E por que que você tá gravando? É... Então, amor Surpresa Onde você tá? Você chegou aqui agora? E por que que você tava escondido? Eu estava fazendo um vídeo Que era tentar esconder de você o dia inteiro Não acredito Você não conseguiu me achar Quer dizer Eu consegui me achar agora Porque eu espirrei, né? Porque eu não sei o que acontece Que essas cortinas tudo fica cheia de poeira Eu não entendo por que Na casa do E-Nauta faz a mesma coisa E eu não aguento poeira Aí você foi lá e me viu Não acredito que você fez isso Eu fiquei o dia todo sozinha A gente já tá ficando quase no final da tarde E eu consegui Eu fiquei o dia todo sozinha Sabe onde que eu me escondi Quando você tava lá no meu quarto? Dentro do guarda-roupa Mentira Ou eu ia abrir o guarda-roupa Pra pegar o negócio? Eu tava te observando lá de dentro Eu vou te mostrar a gravação depois Como que eu não vi? Ué, amor Você não viu, ué Você chegou Ficou mandando mensagem Achando que eu tava fora de casa E outra Pior ainda Minha mãe tava sabendo de tudo Não acredito Ô, perguntei a ela Cheguei Cadê o Brenner? Não sei Eu falei pra ela não falar Todo mundo sabe Só eu que não Só você que não, meu bem Isso é um absurdo Sabia? Isso é o vídeo Inclusive, galera Deixa o like aí Se você gostou desse vídeo Porque eu gostei Se você quiser a parte 2, gente Deixa o like Que eu vou olhar Se vocês gostaram Pelo like Então Se você gostou Deixa o like Porque a Dondoca aqui Não gostou, não Só gostei Porque eu já tô sozinha Ô, meu Deus Eu vou ficar com você agora, meu bem A ideia era ficar até amanhã Eu ia embora Você ia embora? Você não ia dormir aqui? Vai, mas eu ia ficar sozinha É verdade Antes de qualquer título Não ia, dá pra ficar o dia inteiro, né? Tentei Não consegui Mas tudo bem Essa poeira que tava nesse negócio aqui Enfim, galera Se você gostou Deixa bastante like Eu posso trazer a parte 2 aqui pra vocês Se você não for inscrito no canal Se inscreve Olha aqui A saudade que ela já tava de mim Me segue no Instagram também Tá aparecendo aí embaixo É Me segue lá Que eu posto muito vídeo legal pra vocês lá E é vídeo que eu só posto lá Então eu não posto em mais lugar nenhum Entra lá no Instagram então E me segue Que você vai ter acesso a todos eles E lá também a gente troca mais ideia com vocês, né amor? Com certeza A gente troca muito mais ideia no Instagram do que por aqui Porque é mais fácil por lá Então me chama lá E me dê ideias pra fazer com ela de novo Me dê ideias Tá bom? Então um beijo e tchau 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 Tchau